William Tardelli, William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região, a informação sempre em primeira mão. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 1º de fevereiro desse ano de 2022. Estamos aqui na 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá, acompanhando os trabalhos do 37º Batalhão de Polícia Militar, Equipe Tático Móvel, comandada pelo Sargento Francino, Cabo Nogueira, bem como também Cabo Bruno e demais policiais militares do turno de serviço dessa noite. Os policiais militares, durante o patrulhamento no bairro Abolição, depararam com um indivíduo em atitude suspeita e após realizar a tentativa de abordagem do mesmo, ele evadiu da guarnição em uma bicicleta, sendo perseguido, alcançado pelos policiais militares e abordado. Com ele, os policiais militares, naquele primeiro momento, encontram uma certa quantidade de dinheiro, porém, quando os policiais militares estavam no encalço do mesmo, perceberam que ele tinha jogado um invólucro em cima de um telhado de uma residência. Os policiais militares verificaram a procedência desse material e constataram cerca de 150 pedras de craque a serem fracionadas no meio do tráfico. Sargento Francino, comandante da Equipe Tático Móvel, da noite desta terça-feira aqui em nossa cidade, fala pra gente sobre os trabalhos da Polícia Militar nessa ocorrência, bem como também a apreensão dessa droga e a prisão desse homem de 20 anos de idade aqui em nossa cidade. Confiram. Tardelli, boa noite, boa noite pra quem nos assiste. Tardelli, a gente tá no bairro Abolição, ali próximo à zona de Baixo Meritrício, né? Ali a gente é conhecido por muitas pessoas de má índole, frequentando o local, usuários de drogas, prostitutas, homossexuais e outras pessoas que vêm muitas vezes procurar a droga. Esse cidadão, nós já estávamos de olho nele, ele é sempre visto nas esquinas ali, é visto nesses bares de Baixo Meritrício, ele já escapou em datas pretérias da nossa abordagem. Ele já é conhecido pela lavenda de torpecente. Hoje, durante o patrulhamento do Tardelli Comóvel, no momento que ele vive numa bicicleta, usamos o fator surpreso pra abordar. No momento da abordagem, ele tava numa bicicleta, era o 29, ele abandonou essa bicicleta e saiu em Debalado Carreira. Fomos atrás dele, no momento que ele tava correndo, ele enfiava a mão dentro da calça. Nesse momento, poderíamos ser qualquer coisa. Mais tarde, fomos saber que ele atupecente, poderia ser uma arma de fogo. Ele esperou um momento exato pra abordagem e foi abordado. No momento que ele ia ser abordado, nós vimos que ele arremessou algo nas casas ali existentes. Chamamos a outra equipe, Tático Móvel, da equipe do subtenente Hugo, e começamos a fazer as buscas ali, com o intuito de ver o que ele jogou fora. Numa determinada casa, foi achado esse invólucro. Esse peso que foi encontrado, deram um montante de aproximadamente 180 pedras de craque, normalmente vendidas. Ele tinha uma certa quantidade de dinheiro e, de acordo com o que foi realizado, trouxemos a delegacia, juntamente com o material, o dinheiro, a droga e a bicicleta apreendida pra passar pra autoridade de plantão. Ele já tem passagens pela polícia, bem como também conhecimento da própria Polícia Militar de Araxá? Olha, a passagem por tráfico de drogas, eu tenho que verificar os sistemas, a princípio não. Mas ele já tem passagem, ele é, como disse, ele já fugiu várias vezes da viatura. Eles aqui nos confessou que já pratica a droga, o tráfico de drogas, há aproximadamente três anos. Ele usa uma desculpa que ele faria isso pra poder se sustentar. Uma hora a casa cai, né, sargento? Se é com pouco, se é com muito, ou independente da quantidade, a Polícia Militar tá aí pra combater o tráfico de drogas, os crimes violentos, os crimes em nosso estado, bem como na cidade de Araxá, e uma hora a casa cai. Sempre assim, a gente sempre fala, a galinha nunca foge da panela, mas cedo ou mais tarde a gente pega ela. Nós saímos pra caçar, como já disse em outras entrevistas aqui. Nosso pessoal aqui, a equipe 270 CIA Tático Móvel, são, juntamente com os militares da 1 e 3 CIA, nós somos militares aguerridos, nós gostamos de guerra, nós gostamos de confronto, no sentido de buscar, correr atrás, nós termos iniciativa de procurar o ladrão, seja em qualquer lugar. Nós somos caçadores do asfalto, nós somos do patrulhamento urbano, e o objetivo nosso é caçar, é atrasar a vida do cidadão infrator. Então tá aí pessoal, falamos com o sargento Francino, juntamente com a equipe Tático Móvel, comandada aí, juntamente com o cabo Nogueira, cabo Bruno, e demais policiais militares do turno de serviço, realizando a apreensão dessa droga. Só retificando, foram mais de 180 pedras de craque apreendidas, eu tinha falado de 150 na abertura da reportagem, mas o sargento acabou retificando aqui, são 180 pedras de craque apreendidas, dinheiro, e uma bicicleta, e um homem de 20 anos preso no bairro Abolição, por envolvimento com o suposto tráfico de drogas. É o 37º Batalhão em Combate Intenso ao Tráfico de Drogas aqui em nossa cidade. Repórter William Tardelli, para a Rádio Cidade de Araxá, bem como também o site William Tardelli. Qualquer momento eu volto, de qualquer ponto da cidade de Araxá, ou da região, com mais informações para vocês. Um abraço. William Tardelli William Tardelli Voto Jornalismo em Araxá e região A informação sempre em primeira mão